Fala galera! Chegando com um convidado mais do que ilustre, ele, Emerson Fittipaldi. Fizemos uma live nesta semana e antes que você fale, cadê o conteúdo completo? Calma, na próxima segunda-feira a entrevista na íntegra no canal no motorsport.com Brasil. Mas existe uma curiosidade nesse bate-papo, o Emerson atrasou, a gente marcou a conversa às sete da noite e ele não cumpriu o horário. E o motivo é mais do que nobre. Emerson Fittipaldi vai voltar à Indianápolis. Ok, era uma corrida virtual, mas contra verdadeiras lendas. Ele estava animadíssimo e vale a pena compartilhar com vocês esse clima pré-competição. Esses caras não conseguem levar na boa, levar na esportiva em nenhum momento da vida. no kart, quando crianças, quando estão no auge, ou até mesmo quando são veteranos que podiam, digamos, relaxar. Que é isso. Os caras querem um ganhar do outro. Antes da gente mostrar esse momento do Emerson descrevente, será que ele é bom em corrida virtual? Tem cara de que joga no simulador? O Emerson Fittipaldi? Eu peço pra que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Agora sim, vamos ouvir a lenda. Emerson Fittipaldi. Eu queria desculpar quem já entrou, porque o que aconteceu? Eles estão organizando as 500 milhas Indianápolis no simulador e pegaram vários pilotos de várias gerações. Então hoje estava lá Fernando Alonso, Mário Domingues, Dário Franchitti, Braban, Mário Andretti. O Mário estava andando comigo. Não, imaginou voltar? É demais isso, Filipe. Hoje foi a primeira vez que eu voltei pra Indianápolis. O carro é muito parecido com o carro de verdade, guiando lá. E nós fizemos assim, 4 trens de 10 minutos, uma classificação de 5 e 2 baterias. A última bateria demorou um pouco, mas estou aqui. Foi muito legal. E sábado vão largar, acho que 30 pilotos, 30, 33. Emerson, quando você diz lá em Indianápolis, é uma corrida virtual, você nesse momento está onde? Eu estou na Flórida, Miami. Miami, né? E aí quando vocês fizeram esse treino, vai, você citou o Mário. Pô, uma lenda como você. Como que esse entusiasmo... É virtual, mas a gente sabe que piloto não brinca nem para o ímpar. Como é que está essa expectativa aí, Emerson? Não, muito legal. Muito legal a gente poder correr em Indianápolis. É incrível. É tão bem feito que tem uma ondulação na curva 3. É igualzinho. Eu lembro que tem a mesma ondulação quando andava lá na curva 3. E está todo mundo entusiasmado, porque a corrida vai ser transmitida pela NBC, americana ao vivo. Vai ser transmitida pela ESPN. Vai ser transmitida pela Skype, pela Eurovision na Europa. Pô, então é sério, hein? É sério. Muito sério. E, Emerson, eu já entrevistei o seu neto, Pietro Fittipaldi, ele e o Enzo ficam competindo de simulador. Você, às vezes, brinca? Ou esse é um mundo, universo novo para você, Emerson? Filipe, eu sou um dinossauro do simulador. Quem é meu coach, quem está me ensinando é o Emo. Sim. O Emo está correndo, inclusive, ontem, antes de ontem, pole position, segundo, ganha corrida. Ele está sempre no top 2, 3. Ele evoluiu muito. E é fantástico, né, Filipe? Porque o que aprende no simulador, você vai correr Imola. Quem nunca andou em Imola, quando chegar lá com o F4, com o Fórmula 4, já está conhecendo a pista, as freadas, a andulação de pista. É impressionante. Hoje, a tecnologia e a vantagem de você andar, treinar, não só conhecer a pista, mas ter a mão do carro, o equilíbrio. O carro Indy é muito parecido. Por exemplo, dá vácuo, quando você está atrás de dois ou três carros, perde a traseira. Aí, quando você está atrás do carro, sai de frente, por causa da turbulência. Ó, quem chegou aqui é o Emo. O grande Emo. Ele é meu coach de simulador. Ele está mandando ver no simulador, está muito rápido. E o Emerson está aprendendo bem com você ou não, Emo? Hum, às vezes ele aprende, às vezes não. Está certo. Tem que ficar abastando. É, o bom de ter várias gerações é isso, né, Emerson? Você falou que é um dinossauro, mas vão ter outros dinossauros na corrida, né? Não, não. Vai ser muito bacana. Muito bacana. Este é Emerson Fittipaldi, um dos maiores pilotos da história do mundo. Seja na Fórmula 1, na Fórmula Indy, ganhou em qualquer coisa que se propôs a competir. Vai correr no mundo virtual. Será que vai mandar bem ou será apenas um dinossauro como ele mesmo se definiu? Valeu, pessoal. Em breve, mais um destaque para você por aqui. Enquanto isso, se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário que a gente tem pegado muitas dicas de vocês ali, ó, na área de comentários e o like também conta muito pra gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.